Vou começar agora com o Capitão Rocha. Tudo jóia. Toda segunda-feira a gente abre espaço aqui pra falar sobre um tema relevante pra crianças, pra adolescentes. E aí a gente entra no ProERD, que é um projeto fantástico. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de algumas formaturas. E é emocionante. Que em linhas gerais, o senhor vai explicar melhor, mas em linhas gerais ajuda nossas crianças, nossos jovens, a saberem dizer não pras drogas. Que eu acho que esse é o ponto X. Não basta dizer que droga é ruim, que droga vicia, que droga traz problema. É o saber dizer não. Esse é o foco do projeto. O grande objetivo do ProERD, né? Educar as crianças, dizer não às drogas. A gente também trabalha com dizer não às drogas e à violência. Então o nosso foco hoje, o programa... Que são coisas que estão diretamente ligadas. São muito próximas. É um fato, acaba puxando o outro. E a realidade no qual elas vivem, nosso foco hoje em Santa Catarina é o ProERD de quinto ano. As crianças são em volta de dez anos. Então muitas vezes você acaba tendo uma série de situações dentro do ambiente escolar muito mais relacionadas à violência, né? Então você já tenta amenizar e conscientizar esses jovens e também passar uma informação para eles do respeito das drogas e todos os malefícios que as drogas causam na sua vida e no seu dia a dia. Lá também a gente começa a trabalhar também com esses jovens muita questão de tomar boas escolhas. Nós passamos... Nós constata-se que muitas vezes para esses jovens o que falta... Informação os jovens têm. Hoje com internet, acesso, televisão a tudo. Eles sabem muita coisa sobre as drogas. Eles sabem quais são os efeitos, o que causam, tudo. Só que eles não conseguem entender de que forma isso vai refletir na vida deles. De que forma isso vai impactar na vida deles. A gente mostra todos os exemplos negativos, exemplos positivos que nós temos e damos para eles novas opções. De que eles possam... Que eles podem fazer uma série de coisas, uma série de ações, sem a necessidade de estar usando drogas. Essa coisa de dizer não, capitão, eu acho que tem muito a ver com a questão de ser aceito naquele grupo, né? A gente fala assim, né? A questão de droga começa muito por aí. Ah, né? O que seja um baseado, né? Não, fuma aqui. Não, eu não quero. Não, não. Não, mas fuma aí. Vamos fazer parte do grupo. Muitas vezes a criança vai nesse embalo. O jovem entra por aí. Isso. A gente... É um dos principais motivos, né? Entre o cléu de jovens e as drogas, a curiosidade. E em seguida é fazer parte de um grupo. Ou ele sentir parte de um grupo. Então, por isso que a gente reforça muito nessas aulas, nesses dez encontros, a necessidade de ele ter boas amizades, de ter bons amigos. Se tiver boas companhias, bons amigos, ele vai, com certeza, tomar boas opções. E a gente também trabalha, todo nesse leque também, houve algumas mudanças no currículo. O currículo está sempre se atualizando, né? A gente também trabalha muito a questão de inclusão dos pais. Trazer os pais para dentro dessa realidade. Que bacana. Porque não adianta ser só escola. Eu acredito que é um processo de vários lados. Vários lados. Tem que ser uma junção. Tem que ser, a gente fala que a escola, a polícia e a família. As três trabalhando em conjunto para que se alcance algum resultado. Porque não adianta o jovem ter a informação de que vai lá, de repente o ambiente familiar dele está todo estruturado e a família não dá devida atenção. O que a gente percebe é que muitas vezes, quando a gente trata esse assunto com a família, a família, os pais sempre acham que o problema sempre será com o vizinho. O problema nunca está no filho dele. No seu filho. E muitas vezes está e, por incrível que pareça, os pais não percebem, né? Não percebem. E por isso também o PROERJ em Santa Catarina, nós também usamos o PROERJ para pais. Nós também trabalhamos com os pais e nós colocamos todas essas dúvidas. A gente não ensina os pais a ensinar os seus filhos. Mas a gente coloca, ensalta alguns pontos, coloca alguns questionamentos para que eles fiquem atentos. Há pequenas atitudes que fazem uma grande diferença. A gente sempre fala que se o pai, se os pais não derem atenção para os seus filhos, alguém dará. E muitas vezes é o traficante, são as más companhias. E aquele espaço que ele tem na ausência, o espaço que ele tem vazio dentro dele, de alguma forma ele vai ser preenchido. Se não for por amor... A criança vai ter alvo fácil nisso aí. Se não for por amor, vai ser por uma outra atração. Vai ser por droga, vai ser por outros caminhos, pequenos furos, pequenos roubos. Então o pai tem que estar muito atento. Não basta pensar, eu sou pai, tem que participar. A gente fala que é fundamental a participação dos pais na vida dos filhos. Que depois a gente, não adianta depois, ah, vou procurar a polícia, ah, não sei mais fazer, não sei mais o que fazer com o meu filho. Aí já está muito tarde. Já está tarde. Já está tarde. O PROERD é um projeto da polícia militar e existe há quantos anos aqui no estado? Aqui no estado desde 98. Desde 98. Ele começou pela cidade de Lages e hoje já está espalhado por todo o estado de Santa Catarina. No comando Corão Nazareno nós tivemos grandes avanços. O ano passado nós tivemos 90% dos alunos de quinto ano, de 89 mil alunos matriculados no quinto ano no estado, nós tivemos 80 mil 959 alunos. Então é um número muito expressivo de atendimento. Uma turma boa. Uma turma boa. 90% de jovens que está na nossa mão. públicas, particulares, toda a rede em si. Toda a rede em si. Como é que uma escola particular ou pública que, o pessoal que esteja nos assistindo que queira participar do PROERD, como fazer? A maioria das escolas, em termos de área do estado, o policial do PROERD, os batalhões, já possui o calendário de atendimento dessas escolas. Ah, vocês mesmos procuram. Porque como o PROERD está desde 98 no estado, no primeiro momento nós corrimos atrás das escolas para as escolas abrirem espaço. Hoje é o contrário. Hoje as escolas vêm até nós e querem o PROERD porque se tornou algo que as crianças já contam. O impacto de um... A gente brinca que o policial do PROERD, ele mexe todo o ambiente escolar. Ele vai uma vez por semana na escola, dá a sua lição, ele entra no quinto ano. Ele causa uma repercussão em todas as demais séries. Todo mundo fica curioso para saber o que o policial está fazendo naquela sala. E tem a coisa da admiração também, né? A admiração. É o diferencial. Ah, o policial vai dar aula, já começa por aí. Isso. E daí quando ele está no quarto ano, chegou no quinto ano, pô, e agora? Minha vez. Eu quero ter também. Então, a gente já tem esse calendário. E para que as unidades de ensino que não possuem ainda o PROERD não foram atendidos, é só entrar em contato com a unidade PM da área, né? Solicitar e a gente tenta adequar esse atendimento. São quantos alunos para esse ano? Para esse ano, em Santa Catarina, pelo levantamento da educação, que é a nossa parceira também, são 89 mil alunos previstos. Então, a gente tem a nossa meta de ensino de atendimento é 90%. Nós temos... São diversos municípios, são municípios muito pequenos. Porque nem todo policial é um instrutor do PROERD. Então, para ser o instrutor do PROERD, tem que passar por uma capacitação, ele tem que ter um diferencial. Ele tem que ter algo a mais. Ele tem que lidar com crianças, a gente fala que ele vai tratar com um bem mais precioso. Tem que ter toda uma metodologia, né? Metodologia diferenciada, para cativar e para repassar esse conteúdo. Então, alguns municípios, nós não conseguimos atender porque não temos instrutores, pessoas habilitadas para dar, para conseguir ministrar as aulas, né? Mas a gente está tentando, sempre formando novas turmas, para atender o maior número de possíveis jovens no Estado. E na sua opinião, capitão, por onde começa essa questão de dizer não às drogas e à violência? Começa dentro de casa. Dentro de casa é o principal, é o principal espaço para a criança criar uma consciência do que é certo, do que é errado, e que ela possa manter longe das drogas. E o nosso trabalho, a gente fala que é muito pequeno. A gente vai dar só o start para a criança e para os pais dela se atentarem para essa problemática, que muitas vezes está muito mais próximo do que ela possa imaginar. E hoje as pessoas, quando vão se preocupar com isso, é muito tarde, já. Então, tem que começar desde cedo. Mas que bacana que vocês trazem o assunto, que aí é um prato cheio para pai, para mãe, para responsáveis começarem a trazer esse assunto, né? Nós temos o prédio, na verdade, desde criancinha pequena. Nós temos o prédio Kids desde os três anos. A gente já começa a tratar alguns assuntos já para preparar para o quinto ano, que é o nosso grande referencial em termos de prédio no Estado. Que bacana. E a formatura é uma festa linda, né? A formatura é fantástica. Eu já vi todo mundo de camiseta e cantando e brincando. É uma coisa muito lúdica, né? E até no início alguns pais ficam preocupados, né? Por que o policial vai ensinar para o meu filho? Quando ele vem na formatura e verifica que o policial se tornou o álbum, uma referência, de onde você vai, você é cumprimentado, ou o policial do prédio vai abraçado. Tudo isso gera um clima, uma sensação muito grande para nós, para o nosso trabalho e todos os 300 instrutores que atuam no Estado. Sem dúvida, mais satisfação para a gente poder dar esse espaço e divulgar. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada, capitão, pela sua vida. A gente está à disposição sempre que necessário. Obrigada. A gente, de repente, falar com a Gi, nossa produtora, de gravar uma aula, né? Perfeito. Para mostrar na prática o projeto, vai ser bem difícil. Aulas começam em março, com as nossas aulas e a gente pode organizar com certeza. Vamos combinar. Vamos combinar. Tá bom. Agora a gente vai falar...